Fala família linda já começa o vídeo com aquele super like e inscreva-se caso não seja inscrito. Então vamos ao vídeo. Vingadores 4, revelada a sinopse do filme. O desfecho de Vingadores, Guerra Infinita deixou muitos fãs sem chão, se perguntando o que seria do futuro do universo cinematográfico Marvel. Mas parece que os perigos e os sacrifícios dos heróis do estúdio não acabaram por aí. Enquanto o título de Vingadores 4 nem sequer foi divulgado por mais que os diretores Joe e Anthony Russo tenham dito que irá assustar aos fãs foi revelada a possível sinopse do próximo filme da Marvel Studios. O anúncio foi feito pela revista License Global, via Comic Book. A culminação de 22 filmes interconectados, a quarta edição da saga dos Vingadores vai chamar o público para testemunhar o ponto de virada desta jornada épica. Nossos amados heróis entenderão verdadeiramente o quão frágil é essa realidade e os sacrifícios que devem ser feitos para sustentá-la. Por mais que a sinopse seja bastante crua, parece ser algo verídico. Afinal, a License Global divulgou a primeira sinopse de Vingadores, Guerra Infinita em maio de 2017, e parece que a publicação também teve acesso prévio ao resumo de Vingadores 4, agora, em maio de 2018. Sem contar que, observando a sinopse, alguns detalhes chamam a atenção. A enorme franquia do UCM começou em 2008 quando Homem de Fero chegou aos cinemas e culminará com o Vingadores 4, seu vigésimo filme. A descrição vaga também sugere que um ponto de virada virá para os heróis quando eles começarem a entender a fragilidade de sua realidade. Será que tem algo a ver com o reino quântico, multiverso e até viagens no tempo? O mais assustador de tudo é a menção dos sacrifícios da sinopse. Parece que as vidas que Thanos, Josh Brolin, tirou em Guerra Infinita não serão as únicas, o que sugere ainda mais a morte de um personagem clássico, como o Capitão América. Afinal, Chris Evans já avisou que Vingadores 4 será seu último filme como o personagem. Enquanto nenhum material oficial é divulgado, só nos resta especular. Vingadores 4 tem estreia marcada para o dia 2 de maio de 2019. Bom esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Fui. E aí E aí Obrigado.